E aí Começando mais um vídeo com vocês e começando aquele estilo porque esse cara falou que tá sem gasolina no carro dele Eita, que isso? Oxi, não posso ter em porra nenhuma, que que deu aqui? Não posso bater no carro do cara, opa porra, foi sem querer, depois deu arrumadinha Vamos descer aqui agora Pronto, já encostou Agora a gente sobe Aí, irmão, pode entrar aí Bora Qual o posto de gasolina? Ai, caralho, oxi Caralho, meu Deus Vai explodir, mano Oh, isso aí Eu não tenho culpa não, mano Você viu que eu não tenho culpa, né, velho O cara tá abrindo o celular e vai mandar me matar Meu Deus do céu, eu tô ferrado agora Ô, irmão, você tá ligado que eu não tenho culpa, né, velho O que eu podia fazer, velho Não tem o que fazer ali Ah, calma aí, mano, eu não tenho culpa disso, não Eu não bati em nada, mano Bati em nada Eu não bati em nada Mas olha onde que eu tô, mano Olha a diferença Puta que O que você não vai fazer agora? Mano, foda que eu não tenho que me dar dinheiro Eu tô negativo mesmo Não, você não tem que me dar dinheiro, não, velho A parada é que seu carro Seu carro quicou aqui do nada, mano O novo banco não tá dando certo Puta que pariu, velho Agora o que eu vou fazer com esse carro seu Tem que ter como desvirar, velho Só você, não? Calma aí, eu vou tentar Eu vou tentar, calma aí Calma aí Puta que pariu Que merda que eu fiz, ó Meu Deus do céu Já começando certinho, já, mano Calma aí, eu vou tentar Vou tentar tirar o carro dele daqui Não, eu vou começar Com pouco eu vou quebrar o carro do cara, mano Puta que pariu, velho O que que tem aqui, mano? Eu não tô encostando em nada Ó, ó, ó Olha isso Calma aí, eu vou tentar por aqui É, mano Já era, tio Aquele carro branco ali é meu, mano É, irmão Não sei que bom a gente vai fazer com esse carro seu aqui não, velho Sabe que eu vou ter com a força de nós dois virar ela? Eu acho que não consegue não, meu pai Puta que pariu, velho Como é que a gente vai fazer pra virar isso aqui, mano? Sabe quem vai conseguir ajudar nós aqui, velho? Eu acho que o Detran, velho Detran deve conseguir, velho Deus também Mas Deus, Deus Deus, Deus Eu tô ocupado agora, mano Tem muita coisa a fazer na Terra aí Muita catástrofe Não, não, não Se eu conseguir desvirar eu dou um jeito no seu carro, tá de boa Eu tenho algumas peças ali Beleza, deixa eu chamar o Detran aqui O erro também foi meu aí, né, velho Dá uma chamada do Detran, vê se eles ajudam nós aí Puta que pariu, velho Que merda que eu fiz, mano Deixa ele chamar o Detran ali Vou tirar meu carro daqui Ai, caralho Olha só a merda Já quebrei o vidro de trás Puta que pariu, mano Já começamos Todo azarado, velho Já começamos todo azarado já E eu não consigo consertar meu carro Eu tenho que chamar um outro mecânico pra consertar Tá ligado? Pra evitar os caras de Fazer coisa errada Ele tem que fazer isso aí Pô, agora, mas Cadê o cara? Porra, vou deixar ele aqui Vou esperar ele chamar o Detran Será que ele chamou ali? Deixa eu ver Chamou? Tá nem tá vindo aqui, pô Demorou, né? Tem um aplicativo? Tá vindo por aí, ó Mas já deve tá aqui, já Vindo na escuridão Tá vendo ele? Tá com o olho bom, hein? Tô vendo não, viu? Ah, você falou ali lá, pô Não entendi nada Aqui, o cara aqui Oxe Como assim, mano? Saiu da onde, Detran? Ô, Detran, calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí É aqui mesmo, é aqui mesmo Volta aí, volta aí É aqui mesmo Não, eu não posso, Henrique Desculpa, eu não posso Não, calma aí Pra desvirar o carro, animal Filha de uma Caralho, de retardada Pra virar o carro Por que esse cara não veio? Eu vou chamar de novo Chama de novo Porque ele quer ganhar dinheiro Sabe, é safado Nossa, mano Eu vou pegar esse cara Se ele não vir aqui Deixa ele não pegar aquele carro ali, não Tá Se ele vier aqui Eu vou pegar a vara Vou tacar a vara mesmo Deixa quieto Chama outro? Opa Opa Pelo amor de Deus Ajuda aí, pô Chega aí, pô Você vem, vai, mano Nem esperou a gente falar, velho O que é aqui, mano? Calma aí Se a gente falar primeiro Depois você vê, pô Chega aí O carro virou aqui Então tá querendo virar o carro só, pô Pra me poder consertar O carro tá de cabeça pra baixo É, porque teve problemas técnicos Não tem nem um equipamento pra virar o carro? É isso aí, pô É isso aí Não, tá certo? O Detran não pode virar o carro na vida real É isso aí, pô O que ele falou? Ele não pode virar? Ele não tem equipamento pra virar o carro? Ele não pode fazer esse serviço, não É, gás O único jeito pra virar esse carro Foi um ADM vir aqui e desvirar o carro, tá ligado? Não tem como no RP o cara virar o carro, então Então é assim que a gente vai ter que prosseguir Então, irmão Deixa eu ver aqui, mano Caraca, hein? O estrago foi grande, mano Foi tão grande que eu acho que eu não posso Tá mexendo no carro do senhor, velho Porque danificou tudo, 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 velho Eu acho que isso aqui é só uma mecânica especializada Pra tá mexendo melhor, cara É que a gente faz mais a repara Essas coisas Não, então Eu sou mecânica, mas eu não tenho as peças, tá ligado? Eu não tenho as peças pra tá ajudando o senhor Não, eu sou mecânica, eu não tenho dinheiro mesmo, é isso Eu sou mais pobre que pobre Eu vou fazer o quê? Então Porra, eu vou ficar com os braços pra cima toda hora, velho Esse trampo aqui a gente vai ficar te devendo, senhor Realmente Posso tentar, calma aí Ali eu não tô aparecendo opção pra consertar o carro dele Realmente, velho Você vai ter que pedir o Detran pra levar o carro Ou alguma coisa Que aqui As peças que eu tenho eu não consigo consertar o carro, velho É que ele explodiu, tá ligado? É, tá, rapaz Ele explodiu, mano Lanificou muito o motor aqui, velho Se liga Se eu pedir Detran ele vai roubar 5 mil Eu não tenho nada E aí, como é que eu fico? Porra, mano Como a culpa foi minha Eu te passo 5 pau Você vai e manda ele levar Calma aí, calma aí A culpa foi minha, né, mano A culpa foi minha Eu que tava levando o carro do cara Na real não foi não, né Mas vocês viram que eu nem passei perto da árvore Mas eu vou passar 5 mil pro cara aqui Passa sua conta aí Passei aí, 7 mil Vou passar 5 mil e 75 Certinho aí, irmão? Certinho, irmão Chama aí, chama o Detran aí E pede pra ele levar lá, mano De boa? Tá mal, o Detran foi meu, mano Vou pegar esse dinheiro Vou pegar trabalho É, exatamente Depois você conserta o carro, mano Vamos trabalhar pra você aí, velho Quer que eu te levo lá? Ah, irmão, eu me levo nessa feitura ali Bora lá, bora lá Tá, vambora, né, mano Já comecei com um prejuízo de 5 mil Vou ter que recuperar, né? Você já sabe disso, né? No próximo eu aceito Caralho, tá tendo muito pedido, guys Tem... Ai, eu já pedi Já aceitei já um aqui Depois eu vou lá Tem muito... Tem 400 cabeças no servidor Então vocês vão ver que em alguma hora Vai ficar sumindo algumas coisas Igual no GTA mesmo, velho Quando tem muita gente, some Não adianta Tô com um processador novo já Não adianta Que vai continuar sumindo, velho Isso aí já é do próprio servidor mesmo, velho Não é da minha parte Onde é que é a porta do local mesmo? Pra lá, né? Oxe, não entendi nada O cara sumiu, velho Não entendi foi porra nenhuma Deixa quieto Vambora pro local lá, velho Eita porra Caralho, mano Esse cara vai assaltar ali, hein, velho As lacazeiras de papel ali, enfim Já paguei 100 reais, né? Batida de frente Com a polícia Calma porra, tem que encostar aqui, né, mano? Deixa eu chegar aqui primeiro Fala, senhora Qual o carro, senhor? É o gol Ih, rapaz Tem problema aqui, hein? Completo, completo Completo, senhor? O senhor pode abrir o carro aqui pra mim, por favor? Completo Faz o que? Abre o carro pra mim, poder abrir o capu Abre o capu, senhor Abre o capu Porra, esse carro aqui é mó danifico Mó problemático, guys Olha onde que eu tenho que ficar, velho Ele tem uma frente invisível, mano Completinho, né? Tá, porra Você queria dar uma pisada, velho Tá Vou pegar com a mortecedrezinha aqui Arruma completo, hein? Correto, senhor Correto Não falou o preço Não queria saber o preço, né? Assim que eu gosto Aqui o motor Mais uma parada Vai ficar dois pau e meio Esse carro aqui, eu acho, velho Dois pau, dois pau, dois pau Fica Fica de boa Dois pau Porque a gente já consegue A gente danificou um pouquinho aqui Tem que bater um pouquinho Na parede dele É parado, então, ó Deixa eu ver aqui Ixi, tem porta solta Agora que eu fui ver, mano Vai ficar um pouco mais caro mesmo A porta inversa A porta inverteu A posição Isso aqui Eu tenho que tirar e colocar de volta Não é muito caro, não A porta está aqui ainda Só fazer isso aqui rapidão De boa Tranquilo Nossa, o servidor está um pouquinho largado, mano Deixa eu ver o que mais tem Amortecedor Porta-mala É, policial tem dinheiro, né, mano Acho que policial tem dinheiro Vou botar aqui também De boa É, mano Esse cara vai estar caro agora É, o carro estava bem danificado, hein Deixa eu ver se tem mais aqui Então, deixa eu fazer a soma aqui do senhor O problema tinha um pulão no motor As duas molas dianteira e a traseira danificada Porta-mala, capul amassado Ficou R$2,300, senhor R$2,300 Demorou, demorou Quero ir no posto Vamos lá pegar o dinheiro com ele Ai, ai, ai Nós vamos recuperando nossa graninha É que às vezes, cara Vai ter um ERP que os caras não vão falar Vão digitar, mano É que o servidor está um pouco lagado Tu não armou o pneu, não Tu não armou o meu nome Pneu? Deixa eu ver aqui É, o pneu aqui, sim Não, o pneu está bom, senhor O pneu está tudo em ordem aqui, senhor Está tudo em dia Está não, está não Olha aí, olha aí Está sim, senhor Estou vendo aqui Está tudo certo, né? Aí, está tudo certinho, ó Está não, está não Deixa eu entrar no carro aí Para dar uma olhada, então Calma aí Porra, o cara está me metendo louco Fala que o meu trabalho não está certo, velho Vai, porra Abra o carro aí, né? Está tudo em dia, senhor Tudo em dia Está não, pera O pneu não está funcionando normalmente Acho que é só o senhor acostumar aí É, te paga aí, senhor Minha conta é 2017, senhor Está me metendo louco, hein, mano Ação 2017 Aê, bom trabalho aí, senhor Bom trabalho, senhor Aê, bom trabalho Bom trabalho, senhor Está em dia Vambora, vambora Vamos próximo, hein 2,300 Já pegamos mais um? Pegamos mais um já Tem que virar Tem que ir lá para a cidade Vamos voltar 2,300 Já estava quase recuperando A gente estava com 10 Gastei, fui quase mil Para consertar aquele carro Tive um lucro de 1,300 Então, agora esse próximo Já está com uma dívida de 100 reais Porque eu acabei de pagar Pedágio ali Acabei de pagar a multa Então ele já está com uma dívida De 200 reais Tudo para atender ele, né, mano Tudo que acontecer aqui No meio do caminho É culpa dele Eita, porra Caralho, os caras em cima ali, velho Caralho, metendo um bala ali Do cara, velho Você está ficando doido Alguém está me chamando Aqui nesse bequinho Mais polícia? Eu adoro isso Polícia Aí, Detran Faz rápido aí Que a gente está atrasado Para uma operação aí Eu sou mecânico, senhor Sou mecânico Rápido Já passa a conta Já passa a conta Minha conta é 2017, senhor Já ouviu qual o problema É... Só o motor, senhor Já me disse rápido Passa a conta, cara Correto 2,500, senhor Passaram aí, motor 2,500 aí, motor Cê é doido Não é isso, não Mas cê está querendo Serviço rápido, senhor Mas por gentileza aí, velho A gente protege a civilização aí, velho A gente está atrasado Foi 20 minutos já Correto Então fica 1,500 aí, de boa Coisa do estilo Quê? Meu caralho Tá querendo rapidez na parada, tio Eu cobrava que nem É, cê cobrava, tio, senhor Mas foi eu que fui chamado Vou ficar de boa Não vai ser invasão, não, gente Só tá aqui esperando A gente vai ficar de boa 2017, senhor Pode ficar de boa Mara a conta bancária 2017 Mara a conta bancária 2017 Mara a conta bancária Ah, é possível que cê não está me ouvindo 2017, já falei Tá faltando ainda, senhor Tá, ficou 1,500 aí, policial Tá faltando dinheiro ainda, hein, policial Faltando dinheiro ainda, hein, policial Ô, tá faltando dinheiro ainda Espera aí Eu vou lá Eu vou lá Vou te trazer o depósito Vou te trazer lá 2017, hein, senhor Desculpa Meu Deus do céu, velho Que bagunça do caramba Que bagunça do caramba Vai, passa o dinheiro aí, senhor Bom, bom trabalho pro senhor aí Valeu, valeu Deixa meu carro, seus arrombados Puta que pariu, velho Olha o trampo que dá, mano Quebrou a porta ainda Só o motor, calma aí Como eu expliquei, alguns vão só digitar, velho Só o motor, a conta é 2017 Vai ficar 1,500 aí o motor do senhor aí Que é um carro maior Não, cara do caralho, mano Quer ser ver seu rabo da parada assim, mano É caro Eu só acho que é policial Que eu dei uma baixada de preço Senão Vambora, mano Vambora que a gente tá lucrando, hein Quase a gente já tá com o mesmo valor Que a gente tava, hein Tava com 10 pau ali na mão Quer dizer, tava com 10 mil, não Que fica estranho aí pra muita gente Pra pouca gente não Mas Muita gente, ah, pá, pá Aí não é Aí vai, ah, é sim, né Não é, não, é, vai, e a gente tem que ir pro próximo Vou ver quem é o próximo agora, hein Próximo trouxa, quer dizer, cliente que vai Que a gente vai ter que atender Isso, garotão Certinho Quem é que esse idiota tá me fechando, porra Deixa, olha a treta, olha a treta ali Olha a treta ali, opa Ué, 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 aqui é onde, mano? Mecânico é onde? Quem chama mecânico aqui? O Mac, Mac, Mac Correto, correto, correto Só o segundo aí, qual o segundo? Ó, alguém chamou outro Mac aqui Mas eu vou atender Conta aí já pra mim, mano Demorou, demorou, demorou já A gente lisa pra vocês já, mano 1600, 1600 Quanto 2017? Vai, 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 vai Os caras nem recusaram, tá ligado? Aqui é que eu acerto 2017, 2017 a conta Porra, que cara animal, velho Caralho, 1600 Tá faltando dinheiro, faltando dinheiro, hein Faltando dinheiro Faltando dinheiro aí, ó Faltam mais 800 aí Caralho, 1600 o motor? Não é, mano? Você tá querendo rapidez, filho? Valeu, valeu Faltam Tá querendo rapidez, irmão? Ele pagou 1500, que eu já tô ligado Mas tá bom Foi esse preço que eu paguei Que eu cobrei do outro cara lá Ai, porra Oxe Tira o tiro, mano Tá doido? Que isso, velho Eu tô no meio do outro lado aqui Oxe Que isso, mano Meu Deus do céu, velho Não tô entendendo nada Tem um exército ali Como é que o exército tá deixando os caras meter balas assim? Exército levantou a mão pros caras Aí eu tô vendo alguma coisa de errado, velho Caralho, velho Vai, 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 vai Que porra foi essa, mano? Que isso, doido O exército levantou a mão pros caras, mano Isso eu nunca vi na minha vida Ou tá ajudando o exército, sei lá, mano Caralho Vambora, vambora A gente recuperou a nossa grana Antes que dá ruim lá Viatura toda quebrada É, eu sou mecânico Eu sou mecânico 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 à sua disposição É isso aí, mano O carrinho seu tá inteiro, né? Calma aí, deixa eu ver aqui Fala, irmão, qual o problema? Completo aí da conta, comprei Completo, completo Completo, irmão Então, quer notícia boa ou quer notícia ruim, mano? A parte da primeira ruim aí A ruim? A ruim é que a gente vai ter que rebocar esse carro seu, velho Ah, então muito obrigado, tá ligado? Muito obrigado aí Tá tranquilo então, irmão Vai lá Vai pra carro do caralho Olha como é que tá o carro do caro, mano Como é que eu vou consertar aquilo ali aqui, mano? Não tem nem em frente a carro do caro, velho Você tá achando o quê? Aqui é... é Harvard por 10 anos, mano Não é qualquer um de esquina, não Vai mexer nesse carro em face ou não Alguém, eu quero o próximo, eu quero o próximo, velho Tem que sair no lucro hoje Pelo menos mais um aí pra a gente sair no lucro Estamos com 10, estamos com 12 Vambora, vambora Temos uma lá chamadita Alguém chamou nós aqui bem pertinho, ainda bem Alguém chamou nós aqui dentro, ó Quando o cara tá aqui dentro é que ele tá fugindo, tá ligado? Ele tá fugindo, tá fazendo alguma coisa Ah, mesmo o cara, mano? Ah, tá me tirando, mano De novo tu, mano? Ah, vai embora, vai tu não Ah, leva esse carro, joga fora essa bosta aí, mano Compre outro Lá tá velho do caralho, mano Olha a parte de ferrátil Agora fica essa seta em cima da minha cabeça, é isso? Sai seta do caralho Vou ter que vir aqui, é isso, mano? Vou sair essa seta do caralho Ah, saiu Sorte Ficou com medo e entrou no carro, senão o negócio ia ficar ferrendo pelo lado dele, velho Você viu, né? Cheguei perto, já respeitou nós Já entrou pra dentro do carrinho dele Que se eu encostar pode dar até teta, né? Mais um, mais um, mais um Boa De novo, mano? Não, aí tá de sacanagem esse cara, né, velho? Porra, velho Ô, mano, você tá de sacanagem, né, mano? Só pode tá de sacanagem, não tem como, velho Vaga que ser chato, amor Que bicho chato do caramba, velho Porra, tudo da hora, velho Não vou acender de novo, não, mano Deve ser esse cara de novo Vou recusar Se for esse cara de novo, mano Eu vou passar por cima dele, velho Acabei de aceitar, vamos ver Vou passar por cima dele cinco vezes, velho Não, mano, não Não pode ser esse cara de novo, não, velho Ah, não, velho Puta que pariu, velho Mano, você gostou de mim, velho? Você gostou de mim? Como é que é o negócio aí? Toda hora você me chama, velho Porra Ô, men, tem mais de um mercado, tá ligado? O que é que é? Ô, velho Esquece, salve, marido Puta que pariu, velho O cara muda de lugar Eu aceito é o mesmo cara, velho Meu Deus do céu, mano Pelo que eu não peguei o nome dele ali Quando aparece, velho Pra eu não poder não aceitar, velho Vambora, vambora, hein, mano Aceitei outro, mano Nossa, velho Te juro, mano Dessa vez eu não vou amarelar, não Se for aquele cara Eu vou dar um encostado no carro dele Vou guinchar, velho Na moral, na moral mesmo, velho Aqui dentro quem fica é só o carrão, hein, mano Será que a gente vai... Nossa, é mentira que é aquela bugatona ali Será que é aquele carrão ali? Se for esse carrão aqui O cara vai perder uma grana comigo, hein, velho É pra finalizar isso aqui, mano Isso aqui é pra finalizar, dependendo Deixa eu ver Chamou a mecânica aí, velho Quem chamou a mecânica aí, velho? Eu tenho... Foi eu Foi ele também Pode de crer, velho Vamos ver que ele tá querendo esse carro dele aqui Qual o problema, irmão? Só a porta aqui, velho A porta danificou? Ih, rapaz Rapaz, bater em cheio aqui, hein, mano Nada, foi só um arranhãozinho, velho Arranhãozinho, é A gente vai ter que dar uma desamassada Fazer a pintura dela, né, pra voltar ao normal Ah, eu tô vendo que a parte traseira também deu uma caída aqui Acho que o amortecedor danificou Será que ele é um completinho ou só a porta? Não, 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 deixa Deixa Só a porta? Só a porta Demorou Deixa eu ver aqui Ele não perguntou quanto ia ficar, né, mano Deixa eu já avaliar e falar pra ele, velho Então, irmão Ah Eu posso estar fazendo pra você aí Como eu tô dando desconto hoje aí pro pessoal Posso arrendendar pra oito... Dois oitocentos aí pro senhor, velho Oxi Deixa quebrado, deixa quebrado Pode ser quebrado aí Deixa quebrado aí Demorou, demorou então, mano Não quer, né, velho Avaliação certa, tá ligado? Não trabalho pro senhor, né Fiz a avaliação certa O cara não quer, né, mano Tem que fazer, né, tio Vambora, vambora, mano Isso aí, ó Fica em cima aí Porra, mano Vai, caralho Dois idiotas, dois idiotas Vambora, vambora É assim mesmo A gente passa, xinga e vai Ah, velho É nessa redondeza que tava aquele cara, mano Por favor, por favor É aqui dentro aqui, velho Me chamaram, hein Ué, me chamaram aqui dentro, mano Tá de sacanagem, né, mano Eu vou ter que deixar meu carro aqui É rampa? É rampa, é rampa, é rampa É aqui, o que ele tá querendo Vambora É aqui que a gente vai dar uma graninha também Vamos ver qual é o problema do carro Só o motor, irmão? Só o motor, por favor Correto, correto Vai ficar 1500, pode ser, irmão? O quê? Vai ficar 1500 aí a parada 1500 motor? É, velho Olha o que você fez com o motor aí, mano Ih, não tem nem motor aí Você roubou meu motor, velho Então, eu vou ter que dar um jeito De botar um motorzinho bom pra você aí, né, velho Você que sabe aí, mano 1500 Pra consertar Vai ou não vai? Vai ou não vai, mano Tem que trabalhar Bora, irmão Vai ficar aí deitado então, porra Fala Fazer o quê? Vou querer não, mecânico Lú, dá pra comprar outra caminhonete dessa aqui Demorou, demorou e tal Mas some aí, mas some aí Que a polícia tá vindo aí Que ela sabe que você tá bebendo aí, já, velho Dirigindo Ei, mecânico Faz uma carência pra nós aí O meu carro ali, por favor Um preço baratinho Carência? Deixa eu pra mais aí, mecânico Qual que é o seu carro, irmão? Eu, eu que, mecânico Você que é um cara tão bom na vida, assim Qual que é o seu carro, irmão? Deixa eu pra mais, pois De boa O mecânico vem me cobrando 1500 O cara falou lá Dá pra comprar outra É, mano Mas você danificou o motor todo, tio Por isso que é 1500, irmão É só do mecânico Se não, pode ir embora Tranquilo Passa pela contramão Ô, seu mecânico Fala, irmão Cuidado aí, irmão Vocês me fecharam aqui, velho Como é que eu vou sair com o carro? Vambora, vambora Pô, mano, tá difícil, né Ninguém tá aceitando, tá ligado? O cara sendo roubado ali O cara sendo roubadinho ali De boa Agora é o último, irmão Agora é o último Vou lá, hein Nesse cara aí O que der vai dar Se não der, não deu, velho Impossível que seja o mesmo cara, mano Puta que pariu, velho É o mesmo cara, mano Vai pra casa do caramba, velho Joga isso fora, porra Vai pra casa do caramba Como eu quero que der Deu, deu, mano Então é o seguinte Deixa aquele like Já compartilha Hoje a gente conseguiu Recuperar nossa grana Conseguimos A gente tava com 10 pau 10 e 400 Voltamos com Com o lucro para casa Então Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou Pode ser que amanhã Tenha outro MTA Eu não sei Vou ver ainda Então valeu Falou E fui, velho Você é a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll aim It's out of sight When I see you My love Where are you now Where are you now